A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL MÚSICA 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 Aquarela, estafada e pintada Com a pílpica Vai! Que coisa boa ter vocês aqui com a gente Sejam todos bem-vindos Sindicato dos Bancários também está apoiando a gente A Feira do Artesanato está recebendo a gente aqui lindamente Está aparecendo, massa demais Então vamos fazer mais um bloco Essas músicas que a gente cantou agora são Som do Cangaça Primeira, música nossa Parceria com o Roberto Sávio, poeta Espumas ao Vento, de Acioli Neto Lembrança de Um Beijo, também de Acioli Neto Tarec Mariola, do nosso amigo parceiro Petrúcio Mourinho Menos cenários de amor, também do Petrúcio E lápis de cor, do poeta Naná do Alves, de Monteiro, na Paraíba Vamos fazer mais líquido, vamos lá Esse menino aqui bonito, do meu lado Querendo microfone aqui E dá o microfone para ele, Pedro Eita, fugiu de novo Vocês conhecem a onça? É É Isso, isso Isso faz uma onça que é uma beleza Não tem um negócio de cestou? O microfone latou Ah, melhorou Domingão, dia dos pais Secretaria de Cultura Governo do Distrito Federal apoiando O morador local, cultura local Cangaceiros do Cerrado Entra lá, YouTube Aê Eu queria ser o cara só para mim Eu queria ser seu lindo amanhecer E acordar com você junio Eu queria ser aquele passarinho Que ao fim da tarde cantara uma canção Eu podia simplesmente por ti dizer que quero morar pra sempre no seu coração Ai, 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 amor, ai, 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 amor E é tanto ter você nos braços meus Ai, 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 amor, ai, 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 amor E eu saber que você não me esqueceu Ai, 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 amor, ai, 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 amor E eu tanto ter você nos braços meus Ai, 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 amor, ai, 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 amor E eu saber que teu amor ainda sofreu Eu até gostaria de dizer que o meu olhar vive procurando teu Se o teu cheiro não me conta de mim O meu beijo eu sei que nunca me esqueceu Em cada canto eu me lembro dos teus olhos E teu sorriso meio que nunca te deu E por mais que eu não me lembro dos teus olhos Nossos horários levam sempre ao coração Ai, 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 amor, ai, 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 amor E eu tanto ter você nos braços meus Ai, 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 amor, ai, 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 amor E eu saber que você não me esqueceu Ai, 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 amor, ai, 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 amor E eu tanto ter você nos braços meus Ai, 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 amor, ai, 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 amor E eu saber que teu amor ainda sofreu Já mandei um passarinho te dizer Se o meu olhar vive procurando teu Se o meu beijo eu sei que nunca me esqueceu Em cada canto eu me lembro dos teus olhos E do sorriso meio que me cativou E por mais que a razão nos diga Nossos amores levam sempre ao coração Ai, 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 amor, ai, 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 amor E eu tanto ter você nos braços meus Ai, 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 amor, ai, 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 amor E eu saber que você não me esqueceu Ai, 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 amor, ai, 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 amor E eu tanto ter você nos braços meus Ai, 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 amor, ai, 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 amor E eu saber que teu amor ainda sofreu A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL